A casa é sua, a casa é sua, o do ITVC. Legal, tamo de volta, é o A Casa é Sua desta quinta-feira e agora vamos falar de vacina. Vamos falar de serviço, prestação de serviço para a comunidade de um assunto que eu gosto tanto, né, Totó? Saúde. A gente recebe aqui no estúdio da Rádio Cultura FM, a coordenadora do setor de imunizações de Três Lagoas, Humberto Zambuja. Bom dia, Humberto, seja muito bem-vinda ao A Casa é Sua. E eu já começo colocando que conseguimos chegar no público dos 38 anos nesta semana. Previsão de aumentar essa faixa etária ainda esta semana. Bom dia. Bom dia, Tati. Bom dia, Totó. Um prazer estar aqui com vocês novamente. É sempre uma honra estar no programa, porque vocês perguntam tudo de modo tão descontraído que eu fico à vontade. E a gente só vai pegando. É, eu tô vendo essa experiência de vocês aí no jornalismo. Maravilha. Show de bola. Aliás, legal isso de 38 anos, porque ontem eu estava conversando com um amigo lá do Paraná e lá eles estão indo lá pelos 42, 45. Isso mostra o quanto está avançado aqui, né? Está muito legal isso. Exatamente. Nós, né, vem apresentando aí na mídia nacional todos os dias, né, que o Mato Grosso do Sul está bastante adiantado. E Três Lagoas, é claro, né, segue aí o mesmo barco. Por quê? Na verdade, porque a gente recebeu, o Estado de Mato Grosso do Sul recebeu aquela doação da Janssen. Então, os municípios de fronteira internacional, eles receberam a Janssen para atender, para vacinar 100% da população desses municípios. Então, desta forma, aconteceu o quê? Que a fatia do bolo ficou maior para os demais municípios. Ótimo. Então, a gente está conseguindo receber mais doses, né, que seriam destinadas para esses municípios, está sobrando para o restante do Estado. Então, a gente está aproveitando, assim, cada gota que está vindo para nós. Cada ML do prazo. Exatamente. A gente recebe, eu sempre falo isso, a gente recebe, por exemplo, numa sexta-noite, no sábado de manhã, nós estamos com uma ação totalmente orquestrada para atender a população que vai ser, né, daquele momento. Já estamos, então, com 38 anos, né, graças a tudo isso, a eficácia tanto da distribuição como da aplicação dos municípios, né, das equipes de saúde dos municípios. E a gente deve estar recebendo aí de hoje para amanhã, no máximo, mais uma remessa. E aí, com certeza, vamos baixar a idade. Não sei te dizer para qual idade. Por quê? Porque a gente recebe, daí a gente faz o cálculo da quantidade de doses e a população que a gente tem dentro daquela faixa etária, né? Então, aí a gente consegue prever, por exemplo, se vai baixar para 37 ou para 36. E, paralelo a isso, também a gente atende os grupos que a Secretaria Estadual de Saúde nos coloca enquanto prioritários. Então, ao mesmo tempo que a gente está descendo 38, a gente está subindo, por exemplo, 35 dos grupos prioritários. Vai chegar uma hora que as faixa etária vão se encontrar e nós vamos estar aí imunizados de todo mundo. Zerados, 18 anos para cima. Exatamente, essa é a nossa meta. Inclusive, nem tinha colocado na pauta, Totó, mas deixa eu aproveitar a oportunidade, porque em junho abriu cadastro para adolescentes de 12 a 17 anos com comorbidade. Esses adolescentes já fizeram seus cadastros e devem receber essa vacina quando? Exatamente, ótima pergunta, Tati. O que acontece? Esse grupo de adolescentes, na verdade, a vacina da Pfizer foi licenciada pela Anvisa para ser aplicada a partir de 12 anos, visto que nos Estados Unidos ela já é licenciada para essa idade. Então, a Anvisa acabou por liberar. O Programa Nacional de Imunização, que é o PNI, na verdade, ele ainda não incluiu essa pauta dessa idade no programa. Então, isso foi uma iniciativa do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, visto que nós estamos bastante adiantados. Então, o Governo do Estado nos propôs aí, está vacinando os nossos adolescentes a partir de 12 anos, apenas com as mesmas comorbidades elencadas no PNI para o público adulto. Adolescentes com comorbidades serão vacinados com a vacina da Pfizer, que é a única licenciada para essa idade. Nós temos mais de 70 cadastros, né? E nós vamos começar a atender amanhã. Já estamos com alguns adolescentes agendados para serem atendidos lá no Central de Imunização. Então, eu só reforço aqui para quem já fez o seu cadastro, que a gente está pedindo três documentações, né? Além da documentação pessoal, a gente está pedindo um laudo que justifique a patologia dele, ou seja, que o enquadre como doente crônico. E também, que pode ser no mesmo documento, né? Que é um laudo médico, o médico, o profissional médico, autorizando esse adolescente a tomar a vacina. Por quê? Porque a gente entende que é só para adolescentes com comorbidade. Então, o médico tem que nos garantir, ou seja, tem que nos tranquilizar que essa criança, esse adolescente, a comorbidade dele não contraindica em nenhum momento ele receber a vacina. Ah, certo. Então, é um cuidado a mais que a gente está tendo com as nossas crianças. O mesmo vale para as gestantes. Exatamente. Nós não estamos vacinando as gestantes, isso é o laudo médico liberando, mesmo com a Pfizer. Liberando, né? Que é a única que nós estamos aplicando em gestante. Então, o profissional médico tem que liberar, dizer que a sua cliente, que a sua paciente, está apta a receber a vacina. Certo. Respondido. Maravilha. Tem umas cidades aí que está tendo, aliás, isso eu vi hoje numa média nacional, tem em torno de 13 e poucos por cento de recebendo a segunda dose. E parece que o pessoal não está querendo tomar essa segunda dose. Isso está acontecendo aqui também, Humberto? Olha, só para ter uma ideia, Totó, a gente abriu há dois dias atrás ali na central, né? No dia seis. Nós abrimos tanto para a primeira dose como para a segunda dose. Eram duas filas. A primeira dose, nós ficamos até sete horas da noite atendendo. A primeira dose, nós atendemos em torno de 1.300, 1.400 pessoas. A segunda dose, nós atendemos 200 pessoas. Nossa! Então, realmente, a procura da segunda dose está muito pequena. E isso é um pouco preocupante. Por quê? Porque, na verdade, a gente só está... A imunidade só vai ser conferida após a segunda dose. Ela tem que ser recebida, sim. Certo. E daí, Humberto, como estratégia, o município já chegou a cogitar a possibilidade de fazer uma busca ativa, como em outras ocasiões, para outras vacinas, o município já fez. Pensa em fazer isso para a D2? Olha, a gente está fazendo vários chamados. Cada ação que a gente faz, a gente divulga na mídia. Mas, honestamente, a gente ainda não teve tempo de buscar o só o uso. Nem gente. Nem gente. Por quê? Porque nós estamos extremamente focados em vacinar o mais rápido possível, a maior quantidade de pessoas. A gente não teve esse tempo ainda. Então, eu não posso te dizer que nós vamos conseguir. Porque é de responsabilidade do cidadão a gestão da sua saúde. É interesse dele. Lógico, o município quer, sim, proteger toda a comunidade. Mas o indivíduo também tem que ter responsabilização sobre isso. E entender que a imunidade conferida pela vacina, aquela porcentagem de eficácia que é divulgada, ela só vai ser conferida após a segunda dose. A gente pede para que a comunidade fique atenta. Por quê? Nós estamos recebendo já as doses referentes à segunda dose. Por exemplo, a vacina da AstraZeneca. Nós fizemos uma grande quantidade, a maior quantidade do município até hoje foi de AstraZeneca. O nosso maior calendário de agendamento para a segunda dose era agora, segunda quinzena de julho e o mês de agosto inteirinho. Nós estávamos aí, estamos com um calendário bastante intenso de segunda dose. Só que a partir do momento que a gente recebe a segunda dose já do Estado, ó, essa dose porque é tudo carimbado, né? Vem tudo certinho. Então, o Estado fala, ó, essa dose é para a segunda dose. A gente já está chamando essa clientela para tomar. Então, eles fiquem atentos, que quem está para agosto, provavelmente já vai ser chamado até aí, depois do dia 15 de julho. Ficar atento porque vai adiantar sim. E não se preocupe em relação à eficácia. Por quê? Porque nós temos um intervalo mínimo aí, que é de 30 dias entre a primeira e a segunda dose. E nós temos um intervalo máximo, que são os três meses, né? Que são as 12 semanas que for agendado ali a lápis para o cliente retornar. Porém, nesse tempo de 30 a três meses, ele pode voltar a qualquer momento. Não vai comprometer a eficácia. Então, fiquem atentos. Na hora que anunciar, quem tomou a primeira dose até tal dia, buscar a segunda dose. Já pode tomar. O quanto mais rápido tomar, mais rápido vai ficar protegido. É verdade. Chama o meu. Levanta a mão, doutor. Chama o meu. Bem isso, meu. Humberto, a gente teve aí um episódio de atrase do repasse do Coronavac entre abril e maio para fazer essa segunda dose. E por conta disso, existe a possibilidade de fazer uma terceira dose? Gente, não existe terceira dose das vacinas licenciadas no Brasil, ok? Vamos deixar bem claro. As vacinas, elas têm o intervalo ideal, que eu já coloquei aqui. No caso da Coronavac, esse intervalo, ele varia entre 14 dias após a primeira dose até 28 dias. É o ideal. Passou esse prazo, pode tomar a qualquer momento. Mas o ideal é dentro desse prazo. Só que passou, perdeu, não tinha, né? Não estava disponível, a hora que chegar a vacina, vá tomar. Quem tomou um laboratório, por exemplo, o Coronavac, não pode tomar outro laboratório. As vacinas, elas não são intercambiáveis. A gente tem que terminar o esquema com a mesma vacina. Porque senão vai sim haver prejuízo na eficácia, né? Nenhuma se garante toda a eficácia, nem a outra. Então, na verdade, o que acontece? A gente tem que terminar o esquema com aquela vacina. Terminou a segunda dose, o esquema está encerrado. Fique em casa, mantenha as medidas sanitárias de segurança, mas não existe uma terceira dose. Nem com o mesmo laboratório, muito menos com outro laboratório. O que aconteceu lá em São Paulo foi que uma pessoa tomou as duas de AstraZeneca e daí tomou essa... A Johnson, pra garantir. Pra garantir. Assim, achou a esperta, né? Nossa, total. E isso não dá nada, né? Não, ela está prejudicando o morador que roubou a dose. Tem duas questões que eu gostaria de deixar bem claro. A sua pergunta, como sempre, é oportuníssima. O que eu quero deixar bem claro? Não existe estudos. A vacina do Covid é muito nova. Tudo isso é muito novo. Não existe estudos que falam se vai fazer mal ou não. Então, a gente não sabe. Eu já disse que elas não são intercambiáveis. Não pode misturar. A gente não sabe, por exemplo, se ela vai virar jacaré. É, aí pra terceira dose pode acontecer mesmo, né? É, exatamente. Vem pra Três Lagos. Então, aqui tem lago aqui. É, aqui tem, né? Pra acomodar os jacarés. Aqui tem um habitat. Então, a gente não sabe exatamente o que vai ser feito. Porque os estudos foram feitos com um laboratório, não misturados. Certo. Então, não existe estudos que dizem... Então, a gente não sabe exatamente qual vai ser o evento adverso que ela pode apresentar e nem tampouco quando. Porque ela pode ter um evento adverso imediato ou ela pode ter um evento adverso tardio. A gente não sabe o que vai acontecer. Então, essa pessoa, ela vai ter que ser responsabilizada pelo seu ato. Ela está buscando o perigo por ela própria. Não é o Estado que está colocando essa pessoa em risco. Ela que está. Ela vai responder civil e criminalmente por isso. Tá certo. Porque ela está se prejudicando. O Estado não pode ser responsabilizado por eventos que ela possa vir apresentar. E ela também vai ser responsabilizada no sentido de que isso daí é um fura-fila. Ela está ficando com três doses, enquanto tem gente que não tomou nenhuma. Ela está tirando a oportunidade de um outro cidadão de tomar. Então, ela pode responder por duas situações. Pela situação de se colocar em risco e também pela situação de ser um fura-fila. Então, se acontecer isso, a gente vai abrir, sim, um boletim de ocorrência contra essa pessoa. Ela vai responder na justiça pelo seu ato. Certo. Humberto, antes da sua pergunta, teve um cara lá no Ceará que pegou a seringa e se aplicou. Maluco. Que louco é esse? Ainda bem que não aconteceu nada disso por aqui. Mas se acontecer... Ia virar notícia. Esse vídeo, realmente, ele viralizou na internet. Assim, pelo que eu enxerguei, pelo que eu consegui perceber no vídeo, ele injetou toda a quantidade da vacina no braço dele. Ele não vai ser prejudicado em termos de eficácia. É uma situação inusitada, mas pelo menos ele injetou tudo, então ele não vai ser prejudicado. Então, vamos rezar para dar tudo certo. Nem sangue saiu, acertou de primeira. Não, rapaz, deve ter formação na área, não é possível. Pegando o gancho das misturas de vacinas, alguns estados, Rio de Janeiro, por exemplo, foi o pioneiro com as gestantes em colocar. Quem tomou a primeira dose de AstraZeneca vai receber a segunda dose de Pfizer. Aqui em Três Lagoas, algumas gestantes chegaram a receber Astra no início. Como é que está esse público? Elas tomaram a primeira dose e não vão receber mais nenhuma? Vão receber, sim, agora a Pfizer? Como é que está esse público? Veja bem, essa situação da AstraZeneca foi realmente uma fatalidade, que aconteceu, porque a gente vinha fazendo AstraZeneca no Brasil, em grande quantidade. Eu já disse que a maior parte das vacinas aplicadas no nosso município foi do laboratório da AstraZeneca. Quando foi liberado para as gestantes, então foi dito, liberado, que podia ser feito. Com o caso de uma trombose que teve no estado do Rio de Janeiro, por coincidência que a gestante veio a óbito, então aí o Programa Nacional suspendeu, a Anvisa suspendeu o uso de AstraZeneca para as gestantes. Nesse momento, nós já tínhamos vacinado aqui em torno de 76 gestantes no nosso município, que, graças a Deus, não tiveram nenhum evento adverso mais grave, em termos de trombofilia, enfim. Só que, com isso, a orientação do Ministério da Saúde foi que elas aguardassem passar o período puerperal, ou seja, vai passar a gravidez inteira, vai ganhar o neném, depois de 45 dias pós-parto, que ela poderá vir a receber a segunda dose de AstraZeneca, para que não coloque nem ela, nem o bebê em risco. Então, a orientação do Ministério da Saúde hoje é essa, de aguardar o período puerperal para receber a segunda dose de AstraZeneca. Então, se o Programa Nacional vai adotar o que o Estado do Rio de Janeiro fez, nós ainda não sabemos. Nós vamos aguardar informações oficiais, porque, se acontecer, essas 76 já serão chamadas, resgatadas para tomar a vacina da Pfizer. Mas, por enquanto, ainda não é oficial, nós temos que aguardar. Respondido. Respondido. Para encerrar... Pois não, Totó. Não, vai você, vai você. Para encerrar, os sommeliers, os especialistas em vacinas. É verdade, sommelier de vacina. Eu vou ligar na unidade de saúde e saber se lá tem a fabricante X, porque eu quero tomar aquela. Em algumas cidades, está colocando essa galera no final da fila. O município aqui pensa em fazer isso, quer escolher, vai para o fim da fila. E, na realidade, ocorre isso? Tem galera escolhendo vacina? Porque daí toma o que sobrar daí também, né? E lá no final, lá com os 18. É uma situação realmente complicada, porque há poucos meses atrás nós não tínhamos nenhuma, né? Exatamente. Nós estávamos desesperados. Agora temos quatro. Pela que chegasse. Então, eu digo bem claramente aqui, nós não escolhemos vacina nenhuma para grupo nenhum. É a que vem, é a que a gente recebe, é o grupo da vez, é a que vai ser aplicada. Então, a gente não pode fazer esse tipo de situação. Então, assim, ele tem a opção de não querer, ele não ir lá tomar. Agora, a partir do momento que ele foi chamado, se ele recusar, ele vai ter que assinar um termo de recuso e ele vai, sim, para o fim da fila. Isso está acontecendo aqui? Está, está acontecendo. Porque a gente entende que a fila anda, quem quer receber está chegando, está vindo. Então, assim, não quer ir lá tomar, então nem aparece. Porque se aparecer e recusar, vai ter que assinar o termo de recusa. E vai, sim, para o fim da fila. Então, é o que temos para hoje. É bem isso que eu falo, é o que temos para hoje. Nossa, que desagradável, né? Não, e que coisa, né? Por que vai escolher isso? Você pode escolher a marca da sua cerveja, o vinho que você toma, né? Mas, poxa, em relação à saúde, nós temos aí que vacina boa é vacina no braço. Exatamente, mesmo porque para a vacina conseguir ter sua efetividade em toda a comunidade, a gente precisa do rebanho, né? Da efetividade de rebanho. E a maior quantidade de pessoas vacinadas. Exatamente. Maravilha. Reforçando aqui, então, a campanha de vacinação contra a Covid-19 para pessoas com mais de 38 anos, só procurar qualquer unidade de saúde. E amanhã, boa notícia, hein, Humberta? Sim. Adolescentes começam a ser... Adolescentes com comorbidade. Sim. Começam a ser vacinados. E vamos aguardar, né? E fiquem atentos que de hoje para amanhã sai aí uma nova remessa e a gente já vai anunciar para qual grupo que nós iremos fazer e qual a idade. Ai, que bacana. A gente fica tão feliz. Humberta, obrigada, viu? Sempre um prazer falar com você. Eu que agradeço. A casa é sua, você sabe. A gente volta daqui a pouquinho com mais. A casa é sua, a casa é sua, o do ITVC. A casa é sua. Apoio. Oral Únique. Por você, sempre o melhor. A casa é sua, a casa é sua, o do ITVC. E aí A casa é sua. A casa é sua, o do ITVC. A casa é sua, o do ITVC. O que é isso?